O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Já estava com saudade, nossa aula de matemática. Passamos aí uma semana gostosa, retomando algumas habilidades. Foi uma semana bem produtiva, né? E hoje a gente está aqui para dar continuidade às nossas aulas de matemática. Bom dia, professora Kelly! Bom dia, professora Viviane! Vocês viram, né? Que ela estava morrendo de saudade, mas todo dia estava aqui. A gente adora ficar com vocês, é sempre bom partilhar aí desses momentos de aprendizado. É sempre muito bacana e a gente fica muito feliz com todo o carinho que a gente recebe de vocês todos os dias. E além disso, a parceria de professores e professoras que nos acompanham, nos ajudam, nos auxiliam. Isso é sempre muito bom. E aos responsáveis, o nosso carinho de sempre, aquele abraço bem carinhoso. Professora Viviane, boa aula! Vamos lá? Então, turminha, devido a gente ter finalizado a sequência ontem, né? Houve uma alteração aí na grade, na organização das aulas. E agora nós vamos para a nossa aula de matemática, tá bom? Vamos para a habilidade do dia. Turminha, contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como pareamento e outros agrupamentos. Turminha, na semana passada com a professora Kelly, vocês exploraram diferentes estratégias de contagem, vocês lembram? Aulas maravilhosas que a gente contou ali de várias maneiras, várias estratégias. E hoje nós vamos, na nossa aula de matemática, continuar explorando esta contagem, tá bom? Diferentes estratégias. Lembrando sempre, a gente apresenta aqui as nossas estratégias, né? Compartilha com vocês, mas você sempre que vai escolher qual a melhor maneira para você contar. Para começar, eu trouxe um desafio para vocês. Vou mostrar para vocês, três quantidades de palitos. E vocês vão estimar qual copo tem 15 palitos, qual copo tem 12 palitos e qual copo vai ter 10 palitos, tá bom? Então, nós temos aqui três copos. Vou mostrar a quantidade de palitos para vocês e vocês vão me dizer se tem 15, 12 ou 10. Vocês vão estimar, vão olhar ali por todas as experiências que vocês têm com materiais manipuláveis, com, olhando ali pela contagem que vocês estimam, a quantidade que eu vou colocar em cada copo, tá bom? Então, eu vou deixar as plaquinhas aqui do lado, ó. E vou mostrar esta quantidade. Olhem, esta quantidade de palitos. Tem 15, 12 ou 10? 15, 12 ou 10? Já estão aqui, ó. Estão soprando para vocês. Ah, o pessoal aqui já estão falando. Tem 15, 12 ou 10? Professora Kelly, você acha que tem 15, 12 ou 10? Qual plaquinha eu coloco? O Caio está colocando 15 e eu vou com o Caio, porque o Caio está sempre presente nas nossas aulas de matemática. Posso então, turminha, colocar 15? Estão falando que neste copinho tem 15 palitos. É isso que vocês estão estimando? Estão falando que 15. 15? Ó, o Pedro Gabriel, a Ana Clara, a Anny Letícia, está todo mundo com 15. 15? O Vinícius também, a Lara. Então, vamos colocar aqui a plaquinha 15, professora Kelly. Então, neste copinho, vocês estão falando que tem 15, correto? Sim. Sim? Sim. Aí, agora, vamos colocar agora este aqui. Quantos palitos vocês acham que tem aqui? Ai, professora Viviane. Agora, a gente só tem duas cartelinhas ali, professora Kelly. Ou é 12, ou é 10. 12 ou 10? Tá. Ai, e agora? 12 ou 10? Ih, eu acho que 10. Estão me dizendo 10. Vamos colocar, posso? 10. Vai com eles? Vou com eles. Ah lá, turminha. Com eles eu estou sempre bem. Ó, a professora Kelly está achando, estimando que aqui vai ter 10 palitos. Eu vou colocar, ó, e nós vamos colocar a plaquinha 10. 10. Vamos lá. Perfeito? Então, 15, 10. Então, só sobrou, professora? Aqui? 12. 12? Isso. Não tem nem o que pensar agora, né? É. Só tem uma plaquinha. Deixa eles perceberem. Gente, ajuda aí. Será que é aqui mesmo que é o 12? E aí, turminha? É o último. Posso confirmar, professora Kelly? Confirma. Então, vamos colocar aqui e vamos por aqui. Então, vocês já estimaram quando a gente estima, né? A gente trabalha ali com o que a gente tem de conhecimento sobre o material que a gente está contando, no caso aqui é palito. Então, o que nós vamos fazer agora? Validar isso. Tá. Ver se vocês estimaram, se vocês chegaram ali no valor exato ou no valor aproximado. Então, ó, segundo informações de vocês, vocês estão falando que a plaquinha ali tem 15, correto? 15 palitos dentro do copinho. Então, professora Kelly, eu vou contar de um em um. Tá. Vamos ver se eles acertaram. Turminha, bora lá contar? Vamos contando. Se todo mundo acertou, quem está acompanhando aí a gente, contar junto com a professora Viviane para a gente conseguir ouvir aqui vocês, tá bom? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E aí, tem quinze? Tem. Quatorze, quinze. Palmas para vocês. Maravilha. Quinze, perfeito. Então, vocês estimaram, né? Nós tínhamos três possibilidades. Quinze, doze, dez. Vocês acertaram. Quinze palitos estimados aqui. Vocês fizeram a plaquinha, colocaram a plaquinha certinho. Agora, vocês falaram, vocês que falaram, eu só obedeci. Vocês falaram que aqui tem dez palitos. Bora lá contar com a professora? Vamos lá. Um a um também, tá? Nós vamos contar de um em um. Então, ó. Opa! Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Quim, 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 quim. Não deu certo. Não deu certo. Nós temos doze palitos. E a plaquinha está falando que a gente tem dez. O que eu preciso fazer para que tudo fique certinho, bonitinho? Ah. O que eu faço? Aqui tem doze e aqui tem dez. Não está correto essa organização aqui. O que eu faço, professora Kelly? Troca as placas, professora. Vamos trocar. Eu tinha que ter ido com o Felipe. Felipe, você acertou, né? Doze. Então, meus amores, a professora trocou a plaquinha que nós tínhamos colocado, trocado. Então, doze palitos, plaquinha doze. Então. Eles também falaram que a gente podia tirar dois palitos. Mas aí, esses palitos, eles iam ficar perdidos. Isso. A gente precisava garantir o que está dentro do potinho, tá bom? Agora, vamos fazer a contagem aqui, professora. Segundo a cartela, nós temos que ter aqui dentro dez palitos, correto? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Aí, turminha. Todos que estão acompanhando a gente, entenderam? Sim. Então, qual era a atividade? Vocês tinham que estimar para colocar as plaquinhas da maneira correta. Vocês acertaram que aqui tinha quinze palitos. Aqui, vocês se confundiram. Falaram que tinha dez e tinha doze. E a gente organizou. Perfeito? Perfeito. Tudo bem? Tudo. E um beijo todo especial, porque a gente tem muitos pequenos e pequenas nos acompanhando pela TV. E as professoras estão falando que eles também estão acertando. Com certeza, com certeza. Primeiro ano, a gente está dando um show em matemática, não é? Viemos aí de uma semana gostosa, de retomada de conteúdos com a professora Kelly. Eu estava aqui, fiquei muito orgulhosa de vocês, porque eu vi que tudo que a gente está construindo junto, vocês colocam em prática e isso me deixa muito feliz. Vamos lá? Continuar a contagem. Então, nossa plaquinha para quem quer registrar. A professora sempre procura trazer para a lousa o que a gente fez aqui na bancada. Então, olha lá, primeiro copinho, quinze palitos, doze palitos, dez palitos. Então, sempre que possível, que a gente trabalhar aqui na bancada, a gente coloca na lousa para vocês fazerem o registro, tá bom? Tudo bem aí, professores? Podemos avançar? Tudo tranquilo. Professora Kelly? Vamos lá. Agora, crianças, vou deixar um tempinho aí na tela cheia para vocês. Quantos animais você vê na cena? Eu só quero saber quantos animais vocês estão vendo aí na cena. Podem contar. Saia do seu lugar. Coloque o dedinho na tela, no seu celular, no seu computador. Olha lá, eu quero saber quantos animais você vê na cena. Olha lá, professora, já estão respondendo. Vai ficar um tempinho aí. Levanta mesmo. Tudo aí bonitinho. Podemos contar, professora? Podemos. A Giovana, o Samuel, que já conseguiram ali contato com as professoras, mandaram para a gente que tem dezesseis. Hum, será que tem dezesseis? Quem está acompanhando pela TV, levantou aí da cama, levantou do sofá, foi lá colocar o dedinho? Fernandinha, vai lá, coloca o dedinho. Coloca lá. Vamos lá. Coloca o dedinho lá em cima. Eu vou usar uma estratégia que você trabalhou com eles na semana passada, professora Kelly. Para cada animalzinho que a gente for contar, a gente vai colocar o numeral lá, o número bonitinho. Ah, tá. Uma boa estratégia. Uma boa estratégia. O número já serve de marcação. Isso, nós vamos usar o número para marcar cada animalzinho que a gente vê lá. Estão falando que é dezesseis. Você concorda? Vamos, então, confirmar? Então, vamos começar pelos patinhos? Vamos começar pelos patinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis! Olha que estratégia legal. Dezesseis animais. Essa estratégia é muito legal, porque à medida que você vai fazendo a contagem, você já vai numerando. Então, o último número que eu registrei foi o? Dezesseis. Se o último que eu registrei foi dezesseis, equivale à quantidade de animais que a gente observa na cena. Tudo bem? Posso colocar ali? Dezesseis? Pode, professora. Então, vou colocar aqui, professora Kelly. Na cena, nós estamos vendo dezesseis animais. E eu sei que está todo mundo contando, porque está todo mundo colocando os dedinhos na tela e contando. É importante. Coloca o dedinho, sai da cama, hoje não está tão friozinho, dá para levantar, né? Eu sei que muitos acompanham a aula deitadinho aí na TV, não tem problema, mas é sempre importante. Deitadinho na cama, no sofá, que vocês permitam-se a prestar atenção e aí assimilando o que a gente está mostrando para vocês, tá bom? Vamos avançar, professora Kelly? Vamos lá, professora Viviane. Sim? Sim. Lembrando que nós estamos contando. Agora, olha aí, vocês vão ter que prestar bastante atenção aí nessa imagem, porque essa imagem está tudo bagunçado, né, professora Kelly? Não, não está tão bagunçado assim. Você acha que não? A natureza é sempre harmoniosa, professora Viviane. Está assim um pouquinho mais difícil para a gente... Ela está filosofando. Na natureza tudo é o quê? Harmonioso. Tudo é harmonioso na natureza. Ai, que lindo, professora Kelly. Tudo é harmonioso na natureza. Então, não está bagunçado, tá bom, gente? Professora Kelly disse que está tudo harmonioso. Amores, vamos lá. Brincadeiras à parte, vocês vão ter que ter um pouquinho mais de atenção, tá? Porque olha como estão organizados. Lembra que a gente falou para vocês que a contagem, a gente precisa ver como está a apresentação daquilo que a gente vai contar? E aí a professora colocou essa imagem para vocês observarem aí que a gente vai ter que ter uma estratégia mais elaborada para fazer a contagem. Que tal a gente usar aquela estratégia que a professora Kelly ensinou de circular? O que você acha, professora? É uma boa estratégia. Pensando nesta imagem que ela tem muitas informações. Pronto, melhorou? Muitas informações? É uma boa estratégia, professora Viviane. Então, vamos lá, turminha. Vê se vocês conseguem aí. Levanta, coloca o dedinho na tela do seu aparelho. Contem para a professora Viviane quantas flores. Flores. Todas as flores que vocês estão vendo. Todas, 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 todas. Todas as flores. Nós vamos usar aquela estratégia que a professora Kelly ensinou de a gente circular para não correr risco de esquecer nenhuma imagem. Tá bom? Podemos? Podemos. Então, vamos contar? E olha que essas flores, elas estão bem delicadinhas e a gente precisa de bastante cuidado para contá-las. Isso, né? Podemos? Podemos. Então, primeira flor. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Agora, a gente vai trabalhar com a harmonia da natureza, tá? Prestando bastante atenção aqui. Seis. Dez. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Deze. Dezessete. Dezesseis. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e sete. Vinte e oito. 29, 30, 31, 32, 33, 34 flores, professora Kelly. Tem mais alguma flor que eu não contei? 34 flores, professora. Ah, está difícil de enxergar. Ficou bem pequenininho. Será que é possível o câmera dar aquela imagem aproximada para eles? Por favor, vamos ver. Aê, obrigada. E agora, professores? 34. Ah, foi pegadinha porque vocês só contaram embaixo. Quero agradecer a equipe. Melhora a imagem assim, pessoal? Estão falando que tem uma sem contar. Vamos lá, eu acho que embaixo do pezinho do pássaro amarelo. 34. 35. Ah, 35. Professores, o que seriam de nós, professores do Centro de Mídias, sem as observações detalhadas de vocês? 35. Melhorou, olha lá. Estão agradecendo, tá? Agradecer ao nosso câmera, sempre muito gentil com a gente. Então, 35 flores. E é verdade, tinha uma lá debaixo do pezinho do passarinho. Obrigada, professores. Isso, porque estava difícil de enxergar. E vocês, olha, olha como vocês estão mais atentos que a gente. Então, 35. Vamos lá. Vou mudar 35 flores. Olha o número 35. Vou mudar a cor. Agora o passarinho. Contar os passarinhos? Quantos pássaros tem na cena? Olha lá. Quantos pássaros? Aê, melhorou. Aê, turminha? Agora ficou melhor? Ah, vamos lá. Quantos pássaros? A Isabela está dizendo que sete. O Emanuel está ali difícil de ver, mas ele disse oito. Ah, e você que está acompanhando a gente aí? Sete ou oito? Ou vocês acham que tem mais? Vamos contar? Então, agora a gente vai contar só os passarinhos, né? Os pássaros. Usando aquela estratégia já apresentada para a professora Kelly, nós vamos circular para não esquecer de nenhum, tá bom? Então, vamos lá. Os pássaros. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Esqueci de algum, professora Kelly? Sim. Esqueci, professora? Sim. Sete pássaros, turminha. Perceberam aí? Sete. Sete pássaros. Então, vamos colocar aqui sete. Olha lá. Sete. Agora, nós vamos contar as folhas. Eu não falei para vocês que essa imagem estava um pouquinho bagunçada, mas, segundo a professora Kelly, não está bagunçada, está harmonioso, porque é a natureza. Mas o objetivo é esse, que vocês fiquem atentos, tá, professores? Quando vocês falam aí, ah, nossa, está difícil, realmente a gente precisa colocar alguns desafios para que eles tenham aquela, pratiquem ali a atenção, a concentração para buscar os elementos que a gente está pedindo. Talvez a cor, a luminosidade que é proposto pela TV, talvez complique um pouquinho mais. Mas é uma boa atividade para as crianças ali prestarem atenção, concentração, buscarem todos os elementos da imagem. Perfeito? Fora, além de ter outras estratégias, aí eles vão buscar. Porque, às vezes, dependendo da contagem é muito fácil, e aí eles não buscam estratégias. Então, é importante que eles tenham aí outras formas de contar. Desafios, tá? Então, a gente concorda quando vocês falam sim, mas é importante. Nós estamos com os alunos aí de primeiro ano, muitos, mas muito bons mesmo, né? Nós temos alunos aí de todos os níveis, e a gente tem que propor alguns desafios, tá bom? Talvez a luminosidade complemente um pouquinho, mas é uma boa atividade para a gente trabalhar a atenção dessa galerinha aí, que anda muito agitada. Podemos, professora? Podemos. Eles já estão colocando ali, ó, o Lorenzo, a Valentina, que tem em torno... Um falou 19, outros falaram 20 folhas, professora. Já contaram as folhas? Sim, o Lucas, por exemplo, colocou 20 folhas. Como assim, gente? Não vamos esperar, não? Já estão indo sem mim? Não, é juntinho comigo. Vamos lá? Então, vamos contar as folhas? Vamos contar as folhas. A nossa imagem está aí para vocês. Professora, agora a gente vai riscar as folhinhas para diferenciar a contagem, tá bom? Então, vamos lá, turminha. Uma, duas, três, quatro neste galho. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Esquecemos de alguma? Agora não. Ah, dezenove. Sabe qual foi a estratégia que eu utilizei para não errar, professora Kelly? Sim, conta para eles, professora. Qual a sua estratégia? Ah, para eu não errar, porque a gente aqui também erra. Vocês aí ficam aí sempre corrigindo a gente e é muito bom, continue, tá? Continue aí trazendo as suas contribuições. Eu, para não me perder nessa contagem, eu fui pelos galhos. Então, uma estratégia para eu me sentir mais tranquila foi contar galho por galho. Assim, eu tenho certeza da quantidade que eu estou colocando ali. Então, é uma outra estratégia, você escolher por onde você quer começar. Como tinham muitas folhinhas, eu escolhi contar galho por galho, tá bom? Então, dezenove. Dezenove. Professora Viviane, essa atividade aí, a senhora. Tá bom? Estou bem, turminha? Lembrando, a gente precisa desafiar vocês que tem que tirar vocês aí dessa zona de conforto. Vamos avançar? Vamos avançar. Essa foi outra estratégia, né, professora? Sim. Riscar ou circular para a gente não contar duas vezes ou mais vezes aquilo que já foi contado. Podemos? Podemos, a nossa aula só está quase terminando porque passa tão rápido. Puxa vida! Vamos ver se dá para fazer o último rapidinho, professora? Vamos lá, pode passar. No rapidinho? No rapidinho. Ahá! Vamos contar aí de três em três. Então, vai deixar essa atividade, qual é? A gente vai contar de três em três, ó. Vamos formar grupo de três bombons, ó. Três. Um, dois, três. Três bombons. Três bombons. Três bombons. Três bombons. Três bombons. Quantos grupos eu formei, professora? Com três bombons? Você formou seis grupos. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis grupos. Agora, eu preciso da ajuda de vocês que o nosso tempo está acabando. coloque o dedinho aí em cima. Quantos bombons nós temos? Acho que não vai dar. Ah, já apareceu. Olha, ó. Dezoito. Então, vamos lá, ó. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove. Nosso tempo está acabando. Dez, onze, doze. Treze, quatorze, quinze. Dezesseis, dezessete, dezoito. Dezoito. E agora, só dá tempo da gente falar tchau para eles. Turminha, estão mandando eu dar tchau para vocês. A nossa aula passou muito rápido. Fiquem bem e a gente volta amanhã. Conta para a gente se você gostou da aula. Beijo, até amanhã. Tchau, turminha. Tchau. Tchau, turminha.